Todo mundo conhece o Superman, mas nem todo mundo conhece as coisas absurdas sobre o Superman que eu tô trazendo nesse vídeo aqui. Galera, tá muito top, tá? Quer ver isso aí no detalhe? Fica até o final. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Ryu e seja muito bem-vindo! Galera, o Superman é um herói muito conhecido, tá? Aliás, um dos primeiros heróis que deu as caras, né? Um dos caras que iniciou essa parada dos super-heróis, né? Sem contar que, pô, ao longo do tempo os poderes dele foram mudando, né? Ao longo do tempo ele nunca deixou de... tipo, ele nunca foi esquecido, nunca deixou de sair ele da alta, tá ligado? Óbvio que, pô, todo herói tem seus altos e baixos, mas eu digo que ele sempre se mantém no coração de todo mundo. Não é um herói que fica esquecido, não é um herói que em década tal brilhou e hoje ninguém mais comenta e nem nada do tipo. É um dos primeiros heróis que se perdura entre os mais brabos e mais tops, mais conhecidos e mais queridos até hoje, galera. E isso é massa demais, tá? Tanto quanto as coisas, né? As coisas que... absurdas sobre o Superman que eu tô trazendo nesse vídeo aqui e tá muito top, como eu já falei pra vocês, tá? Então, confere até o final, fica comigo até o vídeo todo, vê tudinho, porque fazendo vídeo eu me surpreendi muito, tá? E eu tenho certeza que você não faz ideia de tudo que eu vou trazer sobre o Superman nesse vídeo aqui, fechado? Assim como eu me surpreendo sempre com o seu feedback, com o seu like, com a sua inscrição, com o retorno de vocês. Esses dias, vamos contar a história aqui pra vocês. Esses dias, chegou um comentário pra mim daqui do YouTube, né? Aí eu fui ver e o inscrito aqui do canal tinha colocado o seguinte. Eu dei o feedback antes de você pedir. Galera, isso é muito louco, cara. Isso é muito da hora, na boca. Falei, deitou, tá? Deitou. Falei, cara, esse cara é brabo, tá? Assim como todos vocês são. Porque eu sei que não precisa nem pedir pra você deixar seu like, seu feedback. Sabe que isso ajuda a gente aqui. E isso é uma troca, né? A gente recebe o feedback, entende que vocês curtem e produz muito mais conteúdo. Que a gente sempre peneira aqui, ó. Pra trazer o melhor pra vocês. Fechado? Agora bora pro vídeo pra entender essas paradas absurdas e doidas que a gente nem faz ideia do Superman. E bora lá pra primeira coisa absurda sobre o Superman. Que você fala, não, isso aí não é possível, isso aí é impossível, tá? Ao longo do tempo, né? O Superman teve diversas namoradas. Entre elas estava Lorele Mares, tá? Que se você não tá ligado, foi uma sereia, galera. O Superman já namorou uma sereia, tá ligado? Enfim, né? Enfim, é doideiro, né? Mas assim, pra esclarecer um pouquinho essa cabeça. A hora que ela saía da água, né? Caía num ambiente seco, em terra firme. Ela virava humana, né, galera? E assim que se molhava novamente, sereia, tá ligado? Tinha essa habilidade aí de se transformar. Isso na época da faculdade, tá? Tempos depois, quando o Superman já estava com a Luiz Lane, né? Ela meio que volta, né? Tenta, tenta, mas não adianta, né? O coração do Kriptoniano tava com a Luiz Lane e não teve jeito. Segunda coisa doida sobre o Superman é que o Superman e o Clark Kent já foram vistos juntos, tá ligado? Peraí, doideira, né? Peraí, eles não são a mesma pessoa? Como assim? Calma, calma, que eu já te explico. No universo DC, existem alguns personagens que assumem a forma de outras pessoas, galera. E foi isso que aconteceu, tá? Em um belo dia, alguém assumiu ali a forma, né? Um deles assumiu a forma de Clark Kent, galera. Do repórter Clark Kent, né? Dali, do alter ego ali, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né, velho? Aí, o que acontece? Clark Kent, repórter fake, ficou do lado do Superman, tá, galera? E aí, quando o povo viu essa parada aí, as dúvidas morreram, tá? Aí foi só aquele lance, né? Pô, o Clark Kent é curiosamente muito parecido com o Superman. Meio que quebra qualquer ideia de que o Superman e o Clark Kent eram a mesma pessoa, né? Pô, um do lado do outro, rapaz. Ele vai falar o quê? O Superman faz aniversário dia 29 de fevereiro. Sacanagem, né, rapaz? Mas tudo bem. Assim, não tem problema nenhum, tá? Mas, infelizmente, a data a data mesmo do aniversário dele acontece só de 4 em 4 anos, né? Ele só pode comemorar o aniversário na data correta de 4 em 4 anos. Obviamente, pô, ele faz aniversário antes de 4 em 4 anos, né? Mas você entende que a data mesmo não aparece, né? Mas fala aí, quando é que você imaginou que o Superman só comemorava, né? Só tinha ali a data de seu aniversário mesmo de 4 em 4 anos. Próxima coisa absurda sobre o Superman, que eu acho muito da hora, tá? Bom, isso aqui é da hora demais, tá? Ele não consegue se barbear de forma comum, como todas as pessoas fazem, né? Porque não existe lâmina que corte a barba dele, tá, galera? A real é que, pra se barbear, ele usa sua visão de calor, né? Que bate no espelho e é refletida. Assim, ele vai se barbeando, né? Vai tirando a barba dele. Coisa que deve se repetir, como cabelos, unhas e tudo mais, né? E a última coisa absurda que o Superman já fez... É doideira mesmo, tá, galera? É doideira pura, tá, galera? Por que você acha que eu deixei pro final? É o melhor, tá? É o melhor. Ele já comeu kriptonita. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Kriptonita não é a pedra que enfraquece ele? Então, como assim ele comeu kriptonita? Calma aí, que eu já te explico, tá? Vamos lá. Na época em que isso aí aconteceu, alguns cientistas faziam experimentos com a kriptonita. E, num acidente atômico, toda a kriptonita da Terra se transformou em ferro, galera. E pra provar que ela já não causava dano algum a ele, ele simplesmente pega e come um pedaço da pedra, tá, galera? Ainda manda aquela piadinha, dizendo que ficaria melhor com uma pitada de sal. E aí, o que você achou dessas coisas absurdas sobre o Superman? Eu confesso que, produzindo o vídeo, como eu já falei, eu fiquei doido, tá? Acabei de explodir, falando, pera aí, galera, o Superman comeu kriptonita? Não faz sentido, entendeu? As coisas doidas, galera. Mas foi da hora demais, tá? Eu curti muito e eu espero que você também tenha curtido. Coloca aqui nos comentários, se você gostou, né, desse vídeo, qual é a coisa doida do Superman que você achou mais doida, tá ligado? Sinceramente, eu acho que a kriptonita, talvez, é a coisa mais fora da caixinha que o herói poderia ter feito, tá? Mas, enfim, coloca aqui o que você acha, a sua opinião nos comentários, que eu vou estar lá, tá? Eu vou estar lá dando like no seu comentário, coraçãozinho, respondendo você, porque eu gosto de interagir, de trocar essa ideia, fechado? Faz assim também, não esquece daquele like, tá ligado? Aquele like que alimenta a gente, galera, que dá força pra gente continuar, tá ligado? O seu feedback. Se você é novo e quer mais vídeos como esse, curte cinema, curte quadrinhos, heróis, animes, tudo dessa cultura pop que a gente gosta, tanto desse mundo nerd, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum outro vídeo, combinado? Combinado. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter ajudado até aqui, não esquece de deixar o seu feedback, valeu e até mais! E aí